Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Bianca, pra quem não me conhece, é o seu primeiro vídeo, gente, ó, se inscreve aqui no meu canal, eu trago sempre Revelando Fornecedores, e se você já é meu inscrito, você já sabe, deixa o likezinho aí. Gente, ó, antes de eu começar aqui as indicações de hoje, tem vários fornecedores muito, mas muito bacanas, eu já quero pedir pra que você aí também se inscreva, na verdade não, na verdade me siga no Instagram, tá, gente? Gente, eu criei um Instagram que tá bombando, e olha só, lá eu também revelo todos os dias, fornecedores pelos stories, eu posto no feed, dou todas as explicações, e quem quer conversar comigo por lá é muito mais fácil, fechado? Então me segue, eu vou deixar aqui na descrição o linkzinho, vocês só tem que clicar no link, que já vai entrar no meu Instagram, ou se vocês não acharem o link, você faz o seguinte, comenta aqui embaixo assim, Bianca, manda o link pra mim que eu quero te seguir no Instagram, fechou? Vai deixando aí também de onde você é, como é que tá a quarentena aí onde você mora, e vamos pro vídeo pra não enrolar, né, gente? Fiz uma makezinha básica, não sou das melhores, mas vamos lá. Gente, eu vim indicar aqui pra vocês a Laris Bela, já vou colocar o Instagramzinho deles aqui do lado, é uma loja muito bacana, Eles atendem online, fabricação própria, e eles enviam pra todo o Brasil, tá, gente? Ó, tem o linkzinho no Instagram deles, que eu vou deixar aqui o Instagram também, o linkzinho vocês podem entrar em contato, que já vai entrar no grupo do WhatsApp deles, e receber o catálogo em primeira mão, semanalmente, tá bom? E olha só, gente, vou deixar também aí dois contatozinhos, caso vocês queiram anotar somente o contato, não seguir, mas anotar o contato, e já falar diretamente com eles, tá bom? Anota aí, é o 819664-3830, e o 819911-7904. Então, é isso, gente, repetindo o contato deles, é o 819664-3830, e o 819911-7904. Anotou? Gente, ó, a partir de 12 peças, eles já enviam nas excursões, tá? E vamos, vou dizer a referência deles lá em Toritama, é a Rua Dudins, tá, a referência. Rua Bionor José de Lucena, próximo ao Queiroz Confecções, tá bom? Anota, fala com eles no Instagram, pede direitinho melhor aí, todas as informações, e é isso. Lembrando que se vocês falarem com qualquer fornecedor que eu tô indicando aqui, gente, me ajuda a crescer também, né? Fala aqui, assim, ó, ó, conheci sua loja através do YouTube de Bianca, ou do Instagram dela, tá bom? Então, me ajudem, pra mim continuar trazendo o fornecido aqui pra vocês. Gente, ó, o valor é esse, vou mostrar algumas peças aí da Laris Bela. É, os curtos, tipo macaquinho, vestidos curtos ou conjuntos, estão de 25 reais, tá? E macacão longo, tá passando aí pra vocês também, tá de 28 reais, tá certo? Conjuntos de calça, está de 30 reais, e blusas são a partir de 12 reais. Esses são os preços, a faixa etária de preços lá da Laris Bela, tá, gente? Antes de eu entrar no segundo fornecedor, eu quero perguntar a vocês o seguinte, gente, ó. O que é que vocês queriam aqui de melhoria no canal pra eu tá trazendo pra vocês e modificando aqui algumas coisas no canal, tá? Então, deixe os comentários aí, fechou? E sem mais demora, gente, ó, sigam esses lojistas, sério, são muito, mas muito bons, tá? Mais um de moda feminina, é o arroba Use o Sammy Bela, já vou deixar aqui pra vocês, gente, ó. O contato deles é 8199-343-2841 ou 819897-9412. Tá tudo anotadinho aí na tela pra facilitar a vida de vocês, tá? Gente, ó, dá trabalho ver essas ediçõesinhas, eu tenho que editar, voltar esse vídeo todinho, fazer todas as edições bonitinhas. Então, compensa aí, vai, deixa o likezinho e comenta aí também o que é que vocês estão achando dos vídeos, se gostaram das lojas, se já fecharam pedidos com algum fornecedor que eu já indiquei aqui no canal, eu quero saber, né? E, gente, vamos lá, eles são fabricação própria, eles vendem no atacado, envia pra todo o Brasil através das excursões e transportadoras. Muito bom, né? Eles ficam no Moda Center, Setor Verde, Rua M, Box 119. Tô fazendo caras e bocas hoje, né, gente? Então, gente, pra acessar o catálogo, o catálogo toda semana e receber em primeira mão, só é vocês entrarem no Instagram deles e entrarem no link, fechou? Gente, ó, os longos são de R$20,00, já tá passando aí algumas fotos pra vocês. A Animal Print já tá fazendo parte do catálogo da Uzi Samibela. Os curtos são de R$15,00, muito bom, né? E as peças são tamanho único, vestindo até o tamanho 42, isso é muito, mas muito legal, né, gente? Nós brasileirinhas, ó, temos um quadril já mais avantajado. Gente, eles trabalham com tecido fio torcido, crepe e malha canelada. É uma loja muito bacana, eu amei indicar aqui ela pra vocês, tá? Vamos em busca do terceiro fornecedor de hoje. É... Ah, gente, vamos falar de Moda Kids. A Estilosa Kids é moda infantil, tá? Eles são vendas apenas no atacado, tá bom? Já vou falando pra vocês que todas essas peças que vai estar aparecendo aí, gente, essas modelos lindas, olha só quanta fofura, é de R$18,00 no atacado, tá bom? Eles enviam a partir de 10 peças, somente isso, nesse preço, a partir de 10 peças, é pra vocês irem lá e conhecer a Estilosa Kids, gente. Olha só, eles têm um link também e um grupo que é maravilhoso, eu tô fazendo parte do grupo pra poder acompanhar mais a Estilosa Kids, eu amei conhecer essa loja, e eu vou deixar também o contato deles, que é o 81-9500-5318. Vamos repetir? 81-9500-5318. Muito bom, né, gente? Ó, é... Eu vi que vocês já viram aqui as fotos, né? Espero muito que vocês tenham gostado dessas três indicações de fornecedores, pra eu trazer mais vídeos aqui pra vocês. Ainda hoje, quem sabe, se vocês bateriam a meta de 100 likes aí, hein? Me ajuda. Mas, ó, gente, é isso. Eu quero muito, muito, muito que vocês interajam cada vez mais aqui nos vídeos e me sigam lá no meu Instagram. Tem três meses que eu criei, já tô batendo 5 mil inscritos. Eu fico confundindo agora entre seguidores e inscritos, mas eu vou me acostumar. É isso, gente, ó. Tô muito feliz, mas muito mesmo, porque eu tô encontrando fornecedores bacanas, pessoas que são confiáveis. Eu indiquei já no Instagram, as pessoas já me deram feedback. Olha, gostei dessa loja. Então, eu espero que vocês confiem e vão lá também conhecer esses três lojistas que são muito bacanas, tá bom? Um grande beijo. Se cuidem, fiquem em casa, gente. Cuida da sua família. E não desistam do sonho de vocês. Não desistam da loja de vocês. Vão ali dando um jeitinho, ideias, um preço mais barato, uma entrega grátis aqui. Vamos lá, gente. Vamos vencer essa etapa, porque eu quero todo mundo aqui quando tudo isso passar, tá bom? Um grande beijo, ó. Fiquem com Deus, tá? E é isso. Se cuidem. E é isso. Tchau. Tchau. Obrigado.